Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu um técnico em telefonia com 6 kg de drogas e armas de fogo. Foi na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O homem, segundo as investigações, tem ligação com a facção criminosa FDN. Fabrício Lopes foi preso em flagrante no núcleo 16 na Cidade Nova. A polícia chegou ao local depois de denúncias anônimas de que ele vendia drogas na área. Fabrício Lopes era gerente do tráfico de drogas na região norte. E segundo investigações da polícia, ele trabalhava para Janderson Araújo da Silva, mais conhecido como Boca Rica, que é um dos principais traficantes da família do norte. Esse rapaz aí, o Fabrício, ele é parente do Boca Rica, né? O Janderson, traficante conhecido, tem mais de 10 passagens pela justiça já. Ele é traficante de alto grau na FDN e obtivemos informação de que ele estava com arma e drogas. No local, a polícia encontrou 6 kg de maconha e cocaína dentro de uma geleira, duas armas de fogo, além de 20 munições. E o que chama a atenção foram as munições, né? Tinha munição 9mm, munição .40, .380, .38, ou seja, essas munições aí demonstram que eles estavam fazendo poderio na parte de homicídios. Fabrício vai responder por tráfico de drogas e posse ilegal de armas. E já foi encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E a Universidade Federal do Amazonas divulgou hoje o resultado final do processo seletivo contínuo, PSC. A lista inclui os aprovados na terceira etapa do processo e o desempenho geral e individual dos candidatos nas duas etapas anteriores. Outras informações no site www.conveste.ufan.edu.br. Para a capital e interior, a UFAN disponibilizou mais de 2.735 vagas. O dinheiro arrecadado com o IPVA deveria ser para melhorias na infraestrutura das ruas da capital. Mas a realidade é bem diferente. Para os motoristas, faltam investimentos e sobram buracos. Vinícius paga o IPVA do carro há oito anos. E a conta de 2016 já está na mão porque vence esse mês. A melhor forma é pagar uma cota única. Uma vez que meu carro já não é um carro tão do ano, então é possível para o trabalhador assalariado estar quitando uma parcela única e aproveitando o desconto de 10%. Este ano, 600 mil donos de veículos vão pagar o IPVA, que é o imposto sobre a propriedade de carros e motos com menos de 15 anos de uso. E quem não paga pode ser impedido de circular. Só que uma pesquisa do Instituto de Planejamento e Tributação apontou que o IPVA do Amazonas é o segundo mais caro do país. Um valor médio de R$ 700,00, mas a Secretaria da Fazenda desconhece. O que determina esse quantitativo? É, primeiro, a idade da frota. Quanto mais nova, maior é o imposto sobre a frota. Segundo, é o tipo de veículo. Ou seja, se a unidade da federação tem mais veículos de passeio, a carga então aumenta porque o valor é maior. Ano passado, o Estado arrecadou R$ 287 milhões com o IPVA. A estimativa de arrecadação com o IPVA deste ano é de R$ 345 milhões. 50% deste valor é destinado ao Estado e os outros 50% ao município. Em tese, esse dinheiro deveria ser usado para custear despesas e investir em obras e serviços, como o de tapa-buracos, por exemplo. Muito buraco na rua. Minha rua e casa estão principalmente. Está tudo desburacada. Para a pavimentação, né? As ruas todas esburacadas. Só é asfaltado quando é de acesso rápido, né? Os bairros é calamidoso. O IPVA pode ser pago à vista ou em até três vezes. Depois de quitar o tributo, os motoristas ainda pagam taxas, como licenciamento, para poder regularizar o veículo. O IBAMA liberou nesta segunda-feira o licenciamento para as obras de manutenção da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. O documento é válido por um ano. Não permite o desmatamento nem intervenções, apenas melhorias nos trabalhos já existentes no trecho central da rodovia, entre os quilômetros 250 e 655. Os serviços vão ser monitorados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.